Este programa é um oferecimento Boregames.com.br Iludo Brasil, a sua revista digital sobre Boregames e Card Games Olá galera, bem vindos a mais um turno de Gears of War a nossa décimo turno e é a vez eu estou dividindo esses turnos muito doidos sacaram já, né? de acordo com como eu consigo terminar é a décima vez que eu venho aqui jogar com vocês e vamos lá é a vez então do Dominic Santiago e quando a gente deixou o Dominic o Marcos Fênix tinha ativado matou todo mundo não tem mais ninguém aqui, tá vendo? mas a Bersick mais uma vez derrubou o Cole, tá bom? e vamos ver então o que o Dominic tem pra gente o Dominic ele está com 4 cartas ele vai começar a sua fase então se curando comprando mais 2 vamos comprar 2 cartas pra ele eu vou dar uma olhada então no que que é ok? e voltamos já já ok galera eu já decidi ele comprou 2 cartas muito boas na verdade 2 estratégias olha só ele tem uma área o que que é interessante e faz com que ele consiga andar até 4 áreas e ele não precisa descartar uma carta para ativar uma área especial ou pegar algum equipamento no chão e ele lá ele está tá vendo? uma duas áreas um equipamento especial mas olha só vamos fazer isso por enquanto não? porque eu acho que a gente tem que tentar salvar os nossos dois amigos ali não é isso? vamos tentar fazer o seguinte ele comprou outra carta também muito interessante que é essa aqui Advance ok? eu tenho foco é... não, não é essa desculpa peguei a carta me embaralei aqui Assalto parecida Assalto ok? Assalto faz o seguinte mova até 3 áreas e faça um ataque ok? vamos chamar a atenção dessa meninona vamos? eu vou descartar essa carta ok? sendo Dominic e ele então vai poder se movimentar 3 espaços vamos fazer ele vir aqui salvar os amigos dele 1 vai passar pela portinha 2 e 3 olha só assim que ele entra nessa área ele tem a opção de entrar em cobertura aqui mas é opcional tá? em May Enter eu posso decidir não me proteger ok? e não entrar em cobertura é arriscado né? mas a gente pode chamar a atenção e tentar tirar ela de perto deles ali ok? tá todo mundo sem vida ali e você sabe como que o jogo acaba não sabe? o jogo acaba tá? no momento em que todos os meus Cogs estiverem caídos no chão tá bom? a gente já tem aqui o Cole caído sem carta nenhuma o Marcos Fênix está só com uma carta e na verdade o Dominic ele está em plena saúde agora descartou uma carta ficou com 5 ok? o Dominic é o único que ele tem chance de ajudar ali a galera tá? então vamos fazer o seguinte a gente já andou né? e vamos atacar a Berserk vamos só fazer barulho né? ela não vai se referir não é isso? mas vamos usar então a nossa pistola acerta até 3 de distância ok? não vamos gastar munição nenhuma vamos dar um dadinho só tá bom? e vamos a mirar bem nos olhos da Berserk ok? bom a Berserk ela vai se defender lógico ela se defende com 3 dados ok? então vamos ver aqui na nossa boa só pra gente fazer a burocracia da coisa né? vamos lá 1 nosso e 3 de defesa ok? vamos rolar sei que a gente não vai ferir ela mas vamos chamar atenção dela ok? ela se defendeu mesmo olha até que foi um bom ataquezinho né? mas não aconteceu nada ninguém saiu ferido mas a gente fez barulho a gente fez barulho e ela ficou brava ficou brava e veio em direção ao barulho tá? bom eu deixei aqui né? pelo menos um pouco mais a gente tá um pouco mais perto né? não posso ajudar ninguém longe como eu estava e vamos torcer pra que essa carta agora de ativação dos locos não seja terrível vamos lá esse foi então o turno do Dominic vamos comprar a carta dele ele comprou drones bom não temos drones mais né? exterminamos todos os drones um bygone drone passou por aqui né? e vamos ver o que acontece então é se um ou mais drones estão em jogo não acontece nada otherwise faça os spawns dos drones do buraco mais próximo de você ok? você Dominic tá? vamos ver qual buraco mais próximo e vamos fazer o spawn de dois drones bom o buraco mais próximo seria este mas ele está fechado um dois três ele está fechado então vamos ver aqui um dois três a mesma distância e aquele ali ainda está aberto ok? vão surgir dois drones lá vamos sair o primeiro sai do buraco e entra em cobertura e o segundo drone sai do buraco e fica aqui se lembra quem está chegando agora o drone ele tem essa habilidade sempre que ele entra pelo buraco ele vem do buraco ele procura um lugar para se proteger ok? então lá ele está e ótimo terminou a ativação vamos ter que nos livrar agora daqueles drones também mas terminou a ativação do Dominic Santiago é a vez do Augusto Cole que está caído no chão não pode fazer nada não pode fazer nada eu acho que ele não vai nem se mexer porque ele já está na mesma área do que o Marcos Fênix tá bom? vamos direto para a ativação da carta apesar de não fazer nada ele ainda ativa a carta ok? do I vamos ver o que vai acontecer a coisa está ficando feia Rats acho que a gente vai ter uma populaçãozinha de monstros aparecendo aí agora Rats não tem otherwise não tem mova Rats mais perto se não tem nenhum Rats em jogo compre uma nova carta vamos descartar não tem nenhum Rats em jogo vamos comprar uma nova carta desculpa uma nova carta mais Rats mais Rats vamos ver o que esse aqui fala agora para a gente não Rats em jogo compre uma nova carta bom isso não está ficando bom não tá gente a gente vai ter daqui a pouco cartas não muito boas vamos ver drones veio uma cartinha de drone se uma figura cog está até dois de alcance não não está nem no alcance ok? não tem ninguém no alcance se você está reparando tem uma parede aqui tá vendo? não tem ninguém no range um, dois seria ali não tem ninguém ali tem uma parede então vamos para a outra opção otherwise aqui embaixo otherwise mova duas áreas em direção a figura cog mais próxima se não tiver drone em jogo compre notemos drone em jogo então vamos mover duas áreas em direção e essa carta é um each for each drone para cada drone em jogo vai acontecer isso aqui vai mover duas em direção a uma figura mais próxima ok? que é o Dominic ali né? vamos mexer então esse pessoal vamos lá primeiro vai aqui um dois ele acha ali a bracinho está na frente ele acha ali um e entra então e o outro também está aqui vai se mexer um dois e vai ficar na sala ali ok? mas ainda não vão atacar ninguém bom estão chegando perto né galera? mas agora é a vez do Marcos Fênix e o Marcos Fênix está só com uma vida ok? ele vai comprar mais duas vai ficar com três e eu vou ver o que ele vai fazer ok? só um segundinho olha só galera vamos fazer uma coisa que é muito muito trabalho em equipe vamos tentar fazer o seguinte tá? olha só a primeira coisa que eu vou fazer ali o Marcos ele só tem três cartas na mão tá? mas vamos gastar uma delas tá bom? vamos gastar uma delas aqui ó gastar uma delas tá bom? descartar e levantar o couro ok? o couro está levantado o couro levantou ok? e eu vou fazer agora o seguinte eu tenho agora a minha carta ok? de gelação tá bom? que vai ser um trabalho em equipe trabalho em equipe aqui ó ele fala o seguinte compre uma carta de ordem ok? e depois escolha outro jogador ele pode imediatamente resolver uma ordem carta na mão dele tá? e então você volta e resolve a sua carta de resolução de locus normalmente ok? então vamos comprar uma ordem carta para o Fênix mais uma carta de ordem ok? vamos deixar aqui ele tem então duas cartas de ordem ok? e vamos descartar essa aqui e vamos fazer com que o Dominic Dominic use uma das suas cartas eu já sei que carta que o Dominic eu já sei porque o Dominic é o único que tem na verdade mais cartas na mão ele tá ainda com uma duas três quatro cinco e ele é o próximo a jogar então ele vai poder se curar ainda e ele vai usar isso aqui vai fazer uma chacina ok? e vai se mover uma área e fazer até três ataques contra figuras na sua área ok? vamos então descartar essa carta ok? e andar uma área vamos andar uma área e vamos ficar ali olha só juntos com os nossos amiguinhos aqui ó uma área ok? estamos juntos dos dois drones vamos fazer ele então até três ataques contra figuras na minha área ok? bom, 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 bom que arma que eu vou usar? que arma que usarei? então três ataques né? eu vou ter que eu vou até gastar munição mesmo porque eu vou fazer barulho e depois eu vou conseguir pegar munição lá provavelmente tá? então eu vou gastar munição sim não quero ninguém na minha cola e vamos ver são três ataques o primeiro ataque que eu vou fazer vai ser o seguinte eu vou usar será que eu tô com sorte dessa vez? vamos dizer você já viu você se lembra que eu tentei usar a minha serra elétrica lá e me dei mal da última vez é, nem tem serra elétrica que bom nem tem essa opção porque eu sou o Dominic eu tenho essa arma de longo alcance essa de longo alcance e eu tenho aquela ali de curto alcance é essa que eu vou usar eu vou gastar aqui um token pra fazer o nosso primeiro ataque com quatro dados ok? usando uma shotgun vamos lá primeiro ataque nosso eu vou atacar então primeiro este aqui que está em cover ok? vou atacar primeiro este ele não tem nenhum dado adicional porque eu estou junto dele na mesma área do que ele então ele vai ter só o dado normal de defesa dele e eu vou atacar com quatro então vão ser quatro contra um quatro contra um tá bom? e a shotgun tem uma habilidade que cada homem que sair eu causo cada um não se sair um homem eu causo dois danos adicionais ok? vamos ver o Dominic vamos ver o que ele resolve ali ok vamos lá é isso aí ele fez exatamente isso olha só ele fez um dois três danos quatro cinco danos cinco danos o nosso amiguinho é mais do que o suficiente ele só tem três vidas ele morre ok? nós compramos uma arma e está lá caída no chão não é isso? é... e vamos terminar então opa vamos ver então o segundo ataque e vou fazer a mesma coisa tá? vamos mais uma vez vou lá mostrar pra vocês vou gastar um outro shotgun eu não quero conversa não estou aqui pra bater papo entendeu? eu cheguei muito longe pra dar mole agora vamos lá mais uma vez a mesma coisa peraí eu tinha mais um jogo mais um dance né? gastar munição assim não é? é? não não fazer isso não gente porque essa arma não tem aquela habilidade vamos voltar lá essa munição não 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 pode atirar sem munição só a pistola pode fazer isso só a pistola pode fazer isso vamos jogar dois dados só ok? dois a um e aí depois eu tenho um outro ataque ainda aí eu vejo tá bom? posso fazer três ataques aqui então ser só dois a um tá? vamos começar a usar a cabeça vai variar né? perder munição assim também não precisa primeiro a gente já se livrou né? vamos lá e foi olha lá tranquilinho tranquilinho não não foi não fizemos só dois aqui o que que é? olha só a habilidade especial é que ah ah não fizemos nada porque é o seguinte eu tava lendo a habilidade errada pra vocês olha só a habilidade dela que é desmembrar desmembrar fala o seguinte dobre a quantidade de de ferimentos de acertos em todos os os ataques os dados de ataque e então na verdade não deu nada porque nós não fizemos nenhum defendemos nenhum ataque dobro de zero é zero não foi legal hein? eu falei pra vocês galera eu falei pra vocês olha só eu fiz dois ataques não é isso? então ela já tá lá um dois ela já tá lá com a gente tá bom? e vamos fazer um terceiro ataque e agora hein? e agora? que eu não fiz ferimento nenhum no cidadão vamos lá né? vamos lá e vamos comprar depois munição lá dentro vamos gastar isso aqui vamos gastar isso aqui vamos jogar quatro vamos parar de brincadeira vamos parar de brincadeira quatro e um vamos lá o que que deu agora aqui? a conta justa tá vendo? ele tem três de vida cancelou isso aqui passaram-se três matamos ele quase que a gente não consegue de novo mas matamos o nosso amiguinho ok? vai entrar um outro token aqui tá? e fez barulho de novo mas ela já está aqui com a gente tá bom? vamos ver o que que token o que que tem embaixo disso aqui nada ó e esse outro aqui nada ai 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 opção de munição e ninguém com munição no bolso ai ai olha só esse tá? ainda é o turno apesar de quem retracou foi o Dominic por causa do trabalho em equipe tá bom? e voltamos agora então quem faz agora ativação dos locos ainda é o Marcos ok? e então vamos voltar para o Marcos fazendo a atividade caramba ativação dos locos e é a última carta vou ter que embaralhar mais uma vez vamos lá e são rats 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 tá fazendo tempo de rat em jogo galera vamos lá aparente o foco não rats em jogo ou todas as figuras cogs estão em cobertura compre uma nova iCards eu vou embaralhar então ok? as nossas iCards e já voltamos é isso galera então estamos refazendo aqui um monte tá? das cartas do iCards e vamos colocar lá comprar uma e foram rats de novo ok rats se não tem nenhuma rat em jogo compra outra carta igualzinha aquela que a gente comprou vambora e foram rats de novo eu aprendi a embaralhar melhor né vamos ver aqui caramba entra em foco isso se não tem no Reds em jogo compre uma nova carta isso não é bom se todas as figuras estão três ou mais movimentos de distância não não estão porque né ela tá ali traindo Cole com o Dominic a gente trocou tanto o nome deles que ela ficou interessada no lance entendeu ela é cega mas não é surda ela viu tanta gente chamar o Dominic de Cole que foi lá conferir entendeu então não vai rolar essa primeira opção vamos pra segunda otherwise mova uma área em direção a figura mais próxima e ataca cada figura nesta área não vai nem precisar se mexer porque ele já está ali com o Dominic 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 e está na hora de você de repente tentar fazer uma defesa hein Dominic como que vai ser isso hein Dominic tem aqui olha três quatro vamos gastar aqui pra pegar mais dois dadinhos ok fazer uma defesa ficamos só com três vidros vamos ver o que acontece ai a Berser que ela ataca se lembra galera com quantos dados quem sabe ele adora são quatro não são cinco são cinco dados a Berser que ataca com cinco dados o Dominic defende com um mas nós descartamos uma carta de Dodd vamos defender com três ok vamos ver o que acontece vamos ver se a gente tem sorte dessa vez ai Dominic seu amigo já caiu os pés dela não faça a mesma coisa essa mulher não presta cara ela não ela não vai não vai te respeitar cara ai quanta bolinha colorida ela causou então aqui olha quatro cinco seis e nós defendemos quatro bom não foi totalmente ruim né por quê quatro aqui peraí volta aqui pra vocês verem quatro ok nós quatro passaram-se dois passaram dois e nós temos três cartas ainda ok três um dois três vamos escolher então duas não teve nenhum homem né a gente vai poder escolher então a carta que a gente quer jogar fora ai 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 ok vou ficar com essa aqui olha tá pra tentar pegar a munição depois e vou descartar essas duas estão descartadas Dominic agora é a sua vez porque esse foi ativação do Marcos Fênix então vamos começar com o Dominic comprando duas cartas ele só tem uma vida vai comprar mais duas eu vou dar uma olhadinha e já já vamos continuar nem tem muito que ver né eu já sei que eu quero eu tinha reservado essa carta dele né quer dizer a gente não jogou fora foi a última que sobrou eu mandei comprar mais duas mas essa aqui Explorer que a gente precisa mova até quatro áreas então não precisa descartar uma carta da sua mão para pegar uma arma caída ou ativar um equipamento de área este turno e esse a gente vai fazer vamos descartar isso aqui ok e vamos então correr para aquele buraco lá aqui ó um vai sair daqui para a inversa olha passei pela portinha tá um dois três a gente pode andar até quatro andando só três e não precisamos descartar nada para ativar esta nossa habilidade que nos fala o seguinte aqui ó descarta isso aqui essa carta ganha então até três aimos para colocar em qualquer uma das suas armas ok aimo não é granada ok é apenas munição então vamos pegar três munições e escolher para o que a gente vai colocar o que ele tem ali que está ruim é vamos pegar né essa aqui também é boa né essa arma se ele pegou você viu ele está só com uma munição vamos botar uma aqui vamos colocar duas ali o que vocês acham essa aqui também corpo a corpo ela é legal ela não tem muito range mas ela pode fazer um estrago né agora essa aqui também faz estrago pô e tem um range maior vou botar dois aqui e botar uma lá ok ele vai começar a usar o hammer hammer burst hammer burst qual a habilidade hammer burst mesmo ele tem aqui ah é ótimo também se ela não está na sua área você causa ainda dois wounds a mais vamos colocar dois aí então são dois desse são três que eu posso comprar vamos colocar mais dois vai ficar com três munições nessa e uma muniçãozinha ali para eu poder usar que sem munição essa arma não me serve de nada ok e bom essa foi a ativação do dominic não fizemos barulho ninguém se mexeu está todo mundo de pé vamos ver por enquanto porque está na hora de ativar então a arca do dominic vamos lá dominic e são drones drones lembre-se que nós estamos lá no buraco ainda tem buraco aqui do lado vamos ver o que acontece vai lá drone entra em foco vai ok se a figura cobre está até um não tem drone mova tá e se não tem nenhum drone de jogo compre uma nova E-Card está chupando rat rat não tem otherwise faça spawn de dois rats em cada buraco de emergência até quatro movimentos de distância de você você tomic tá não precisa ir tão longe assim não são dois rats saindo fresquinhos do buraco esse buraco aqui vão sair dois rats dois rats rat um entra vai para cover rat dois entra e fica fazendo careta para o dominic tem algum outro buraco aqui até quatro de distância não um dois três quatro não temos nada não tem buraco nenhum aqui o último mais perto que nós temos já está selado aqui ok é aquilo lá mesmo que acontece e é isso é isso acabamos então o turno mais um turno do dominic e vamos direto para o turno do cole cole lá em cima não tem carta nenhuma na mão vai poder comprar duas cartas de ordem não é isso vamos lá cole vamos lá cole compre duas cartas de ordem eu vou dar uma olhada o que ele comprou e já já vamos ver o que que o cole recém surgiu das cinzas vai conseguir fazer bom eu não tenho muita escolha só temos duas cartas na mão não são tão interessantes assim mas vamos guardar essa aqui com fallen ok vamos descartar essa outra aqui que é um texto que a gente pode atacar não tem nada a gente atacar tão perto vamos descartar essa carta ok e vamos pegar vamos pegar essa munição aqui por que vamos pegar essa munição essa arma com munição porque nós não temos nenhuma munição em nenhuma das nossas armas ok ou seja eu aqui não consigo atirar eu aqui consigo atirar ainda que a habilidade especial da pistola eu consegui atirar a um de distância a três de distância com um tirinho só tá nada demais e isso estamos sem granada sem nada vamos pegar então uma nova arma essa aqui é uma arma igual a do Dominic é um Hammerburst vamos pegar essa arma com duas munições aqui então nós temos a Hammerburst ok também mesma habilidade tá bom a tema de distância da calça dois minutos é mais bom né e vamos colocar duas munições nela lá pro Cole porque não tem nada vamos lá Cole você agora tem alguma coisa na mão né na verdade você só pode usar isso e isso essas outras duas estão meio que inutente vamos colocar dois tokens nela e essa foi a sua ativação ok mais pertinho vocês quiserem ver essa foi a ativação ok do Cole não fizemos barulho ninguém se mexeu vamos tirar a nossa iCard a estratégia agora é ficar de pé tá permanecer de pé vamos ver o que acontece agora aqui General essas cartas normalmente não são boas tá porque ela ativa todo mundo ali cada drone não temos drone cada boomer não temos cantos não temos terceiro lugar não temos ataca figuras de Kog até três de alcance não temos então isso é ruim cada locus tá que não foi que não atacou move-se até duas áreas em direção aos Kogs mais próximos e ataca um deles que esteja na sua área ok vamos ver como isso acontece anda até dois até dois olha que bom aqui porque essa que está me preocupava mais aqui olha só ela vai andar até dois um dois pra lá ou um dois pra cá um dois pra cá é um problema que depois a gente vai ter que levar ela pra lá não é isso? ela não vai atacar ninguém vamos levar ela pra lá de repente até ajuda a gente a se livrar desses Rats depois tá bom vamos levar ela pra cá olha só ah isso vai ser maravilhoso pra gente vai ser maravilhoso vamos pegar essa carta de novo olha só vamos pegar essa carta de novo será que ela ataca também eles? and then attack a Kog figure não não é a pena se fosse uma carta daquela se ela atacaria qualquer figura ela já se livraria faria o seu favor pra gente mas não vai acontecer ela vai só entrar lá ok e vamos ver ela vai entrar lá então vai encher um dois um dois vou levar ela pra perto do Dominic é Dominic a coisa tá ficando feia pra você aí né mas pelo menos dá tempo de eu agora sair correndo aqui ok tranquilo e depois ir te ajudar Dominic e esses Rats então vão andar até duas áreas e atacar então esse Rats ele vai entrar e vai atacar primeiro vamos ver o Rats vai atacar com o que? ele tem preferência? não 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 tem não tem e vamos para o seguinte ele vai atacar então o Rats normalmente ataca com dois dados o Rats ataca com dois dados cadê dois dados ok e nós vamos nos defender com o que? vamos nos defender sabe com o que? vamos nos defender com bala vamos nos defender com bala com contra-ataque é isso não? é lógico é isso quem se defender é com bala meu amigo vamos gastar o que? para pegar esse dronezinho com dois dados que ele tem dois dados olha só é bom o que eu uso ali o que eu uso ali é vamos usar essa aqui essa aqui ok vamos usar essa de novo o Rats ele tem dois de vida mas se ele me atacar eu morro eu posso morrer depois se eu ficar com uma vida não vamos poupar ok não é hora para isso vamos gastar de novo vamos gastar de novo e rolar quatro logo depois a gente consegue outra mas a gente consegue outra depois tá vamos rolar quatro quatro ele vai ter um só de defesa vamos ver se a gente consegue tirar isso daqui para não confundir a gente consegue contra-ca e matar logo aquele Rats sim conseguimos conseguimos um, dois, três, quatro, cinco mais do que suficiente não defendeu nada será que a gente se exagerou? gastando não mas olha só gente é sorte, tá? é sorte matamos esse matamos esse rat a gente já sabe que é pura 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 cacia não é isso? é ok nada fizemos barulho ela entrou lá e agora e agora é a vez do segundo rat ser ativado ele vai entrar e vai atacar também nós não temos outro nós não temos outro mas nós temos ainda uma única carta na mão que é vamos tentar usar ela dois ok? dois dados a mais vamos ser cautelosos o Rats vai atacar com dois e nós vamos defender com o nosso e mais dois adicionais ok? vamos ver como isso acontece como se resolve ok, ok olha que maravilha foi a conta a conta, a conta, a conta acertou dois defendemos dois só fez careta só fez careta oh, oh, oh Rats vamos ser amigos Rats vou te apresentar uma menina bem bacana é meio grandalhona mas poxa acho que é perfeita pra você é bom vamos deixar eles ali batendo papo enquanto termina assim a ativação do August Kohl e voltamos já já com então o turno do Marcos Fênix ok galera? muito obrigado até a próxima tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.